Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de primeiras impressões, eu perguntei-vos no vídeo passado se vocês gostariam que eu fizesse um vídeo aplicar maquilhagem, aplicar algumas coisas e fazer primeiras impressões e houve muita gente que disse que sim, portanto eu achei que era uma boa ideia é o primeiro vídeo que eu vou fazer assim deste ano, portanto eu não sei até que ponto ou como é que vai ficar mas digam-me por favor, é que nos comentários gostaram ou não eu vou experimentar aqui alguns produtos novos, alguns não são novos porque eu não tinha para todas as categorias produtos novos mas tinha para bastantes, portanto experimento aqui muitos produtos novos pela primeira vez deu a minha impressão imediata e aproveitei para fazer um 2 em 1 que foi o look que eu fiz, é o look que eu tinha no vídeo passado porque houve um comentário no vídeo passado a dizer que gostava muito do look que eu tinha porque era super simples e super de verão e eu decidi aproveitar e fazer 2 em 1, portanto primeiras impressões de alguns produtos e fazer o look do vídeo passado, a única coisa que está aqui diferente, obviamente que os produtos da pele alguns são diferentes mas o efeito geral é igual, os olhos estão exatamente iguais e o lábio é que está mesmo diferente porque eu no vídeo passado tinha um lábio rosa mate e aqui tinha um lábio rosa glossy mas é só isso que está diferente, portanto assim aproveitei e mostrei-vos como é que se fazia o look que é super simples nos olhos e aproveitei e fiz algumas primeiras impressões de alguns produtos e temos aqui só produtos baratos e portanto espero que gostem, vamos começar Ora bem, então eu decidi começar já com estas tirazinhas, isto porque eu lembrei-me que já que ia fazer um vídeo de primeiras impressões que era interessante, este meu look está fantástico na internet, mas pronto lembrei-me que há uns tempos atrás eu comprei estas tirazinhas da Beauty Formulas Tea Tree Australian e houve quem me pedisse para fazer primeiras impressões disto eu até comprei isto por recomendação da Sarah Ferreira normalmente eu uso estas, as da Nivea, que são as Clear Up Strips Purificantes e estas aqui, pronto, estas custam tipo 5€ no supermercado eu comprei estas por 99 centímetros a 1€, o que é que foi, na Maquilália e achei que como tinham me pedido, e eu nunca tinha falado delas e é realmente a primeira vez que eu as estou a experimentar porque eu entretanto esqueci completamente que as tenho achei que era uma boa começar já com ela posta para vos dizer já qual é que era a minha primeira impressão e eu já apliquei para aí há 10 minutos portanto se calhar está na altura de aplicar bem, se calhar eu vou tirar isto agora vamos lá ver se isto sai estas coisas para sair são um horror ora bem, então eu não vou aproximar não vou fazer close up porque ver pontos negros na internet eu sei que há pessoas que acham piada eu acho nojento portanto digo-vos que saíram um monte deles há piquinhos por todo lado não sei eu sinto que com as da Nivea saem mais não quer dizer que tenha resultado mal atenção até porque há aqui uns daqueles muito grossos tipo mesmo já negros saíram bastantes não posso queixar-te todo mas eu sinto realmente que as minhas da Nivea saem com mais porcaria portanto não sei quer dizer não é que sejam mais vou ficar aqui num espelho não é que sejam mais acho que as da Nivea mesmo assim saem mais porcaria e eu já não faço há algum tempo se me dissessem se calhar fizeste há pouco tempo e não tinhas grande porcaria para tirar não eu tinha tinha um monte de porcaria aliás tinha aqui um gigante que ainda cá está desgraçado se calhar não é nada mal comprado mas pronto eu continuo a gostar mais das minhas Nivea isto pronto é uma primeira das impressões e eu tenho que ser sincera gosto muito destas mas as da Nivea continuo a achar que são melhores porque este desgraçado aqui com as da Nivea tinha saído I know eu vou hidratar a minha pele num instante porque isto agora a pele fica muito depois de fazer este tipo de coisas a pele fica muito ressequida e muito sensível vou hidratar a pele e já venho para aqui para fazermos primeiras impressões da maquilagem toda que eu tenho aqui vamos fazer a maquilagem não são todos os produtos para fazer primeiras impressões porque eu não tenho todas as categorias produtos novos mas tenho bastantes produtos novos que queria pronto fazer primeiras impressões e para sempre vocês também gostariam de ver este tipo de vídeo para primeiras impressões hoje vamos experimentar aqui o primer da Catrice este aqui ainda não experimentei há aqui bastantes produtos da Catrice que eu já experimentei e há outros que ainda não e portanto eu tentei pôr aqui alguns que eu ainda não tenho experimentado e o primer é um que eu ainda não experimentei este é o Light Correcting Serum Primer e é no Tom Candlelight diz para agitar bem antes de usar e é isso que eu estou a fazer e houve uma pessoa que disse que quando ela cheirava mal o meu não cheira mal nada aliás não cheira a nada mesmo portanto não sei eu acho que eu acho que foi mesmo azar porque de facto o meu não tem cheiro absolutamente nenhum vou também experimentar a esponja da Catrice que eu já fui molhar e quem vê daí parece que não foi molhada porque ela realmente é rigíssima eu antes de a usar eu já sei que vou odiar ela não aumentou quase nada mesmo de tamanho e está mesmo muito rija eu acredito que isto para espalhar o que quer que seja vai ser um grande assarilho mas pronto anyways eu vou experimentar porque isto é um primeiro das impressões e eu tenho que dar uma chance às coisas não é? vou fazer aquela cena super de Instagram que é pôr nos topos isto por acaso não é assim tão líquido para escorrer mas pronto e depois vou espalhar não sabes que assim é mais está a ser e pronto ok vou espalhar este é aquele tipo de primers que deixam a pele com um glow por baixo tipo aquele aspecto metalizado sabe e pronto vamos lá ver vamos lá ver se é minimamente hidratante também estou super luminosa até parece aqui desta distância que eu estou esbranquiçada e estou um bocadinho se virem a minha mão nos dedos dá para perceber ficamos um bocadinho esbranquiçadas não é só o metalizado o efeito metalizado ficamos mesmo um bocadinho esbranquiçadas mas é um bocado relativo porque na verdade eu já vou aplicar a base por cima portanto é um bocado relativo vou usar como base não é primeiras impressões neste caso mas é a Decatrice HD Liquid Coverage Foundation e vou usar tenho andado a usar já há algumas semanas e estou a adorar mas a adorar mesmo 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 uma base que dura muito bem tem uma cobertura fantástica e deixa um aspecto mate mas é um aspecto mate natural é muito é muito fixe porque ela faz lembrar mesmo uma base HD tipo uma Make Up For Ever Ultra HD ou uma coisa assim do género porque ela fica super invisível na pele mas não perde performance por causa disso isto até até é estranho como é que é uma base tão em conta e com um efeito tão bonito é mesmo estranho bem vou usar esta pessoa da esponja sem querer ofender a Catrice mas esta esponja realmente eu vou levar porrada já estou a levar até o barulho dá para perceber que eu estou a levar porrada mas pronto enfim esta esponja realmente I don't like it mas pronto eu vou aguentar eu vou fazer tudo com a esponja tem que ser tem que ser tem que experimentar tem que experimentar mas eu digo por já que não gosto porque isto te leva porrada enquanto se põe base não é muito a minha cena a base está aplicada pronto em termos de efeito a esponja não modificou de todo o efeito dela eu sinto realmente que ela está com um bocadinho mais de luminosidade mas é sem dúvida do primer mas pronto estão a ver o efeito desta base é linda bem isto pronto o primer está a lado it's ok vamos lá ver se a minha base aguenta mais tempo se bem que ela em termos de duração já é ótimo mas pronto vamos passar a corretora eu vou utilizar pela primeira vez este da Makeup Revolution é o Conceal and Define Full Coverage Conceal and Contour não é no tom C3 que eu acho que mesmo assim é um bocado claro mas pronto isto é suposto ser um dupe do North Shape Tape tem a própria a esponja muito parecida se calhar até esta C3 não é nada má opção tem a esponja mesmo muito parecida e tudo e parece-me ter boa cobertura agora vamos lá ver o que é que acontece e vamos lá ver até que ponto é que eu consigo espalhar isto com esta pseudo esponja que eu tenho aqui não vai ser fácil mas pronto vamos tentar em relação ao Tarte Shape Tape são os dois com uma cobertura muito muito boa no entanto eu sinto que o Tarte Shape Tape é mais hidratante que este este aqui fica com um aspecto um bocadinho mais seco agora o desafio seguinte é aplicar o meu Banana Powder Banana Dreams Loose Powder de W7 que também vai ser primeiras impressões aplicar-o com esta esponja ótimo isto tem tudo para correr mal mas pronto vou tirar aqui o seu listo que eu ainda não experimentei pronto já estou toda suja não adicionei nada vou tentar fixar fazer aqui um género de um pseudo baking com esta esponja e com este Banana Dreams vamos lá ver até que ponto é que este Banana Dreams me vai iluminar porque eu também se calhar não sou nesta altura do ano não é melhor não é muito sensato eu estar a fazer isto porque estes Banana Powder são amarelados e eu nesta altura do ano estou clara demais para estes amarelos e portanto se calhar eu até vou ficar um bocado ridícula com este pó e se calhar ele até é bom e eu vou achar que ele é mau mas vamos ver vamos ver o que é que acontece a mim está-me a preocupar mais a esponja do propriamente o Banana Powder não parece que seja um amarelo assim tão amarelo quanto isso fica lá um bocadinho amarelo mais yep I think so mas vamos deixá-lo aqui a fazer o seu querido baking agora vou fazer aqui um bocado de baking nas zonas do centro do rosto onde eu costumo ficar mais oleosa porque olhem não é nada ainda tenho aqui um bocadinho na esponja mesmo e já agora fico toda eu amarela em vez de ficar só debaixo dos olhos fico toda eu amarela vou tentar acabar o meu rosto e para o fim do rosto já não tenho assim nada de primeiras impressões portanto se calhar eu vou fazer isto sem estar em câmera que é porque vocês já estão fartos de me ver fazer o meu rosto portanto para fixar o resto do rosto vou usar o meu One Heck of a Blood que é um pó transducido e depois para utilizar como bronzer vou fazer é porque senão este vídeo vai ficar longuíssimo vou fazer com este Elf Contouring Blush and Bronzer no Tom Centro Luché vou utilizar como bronzer este dupe do Nars Laguna Bronzer e o dupe do Nars Orgasm vou pôr e como iluminador vou pôr este da Colourpop que é o Super Shock Super Shock Chic eu nunca consigo dizer isto sem me engargar um bocado e é no Tom Stole the Show que é também super bonito e vou acelerar com isto para a frente e já vamos passar para os olhos com o rosto todo feito agora que já fiz o rosto antes de passar aí para a frente queria-vos dizer que vou experimentar pela primeira vez este spray fixador da Catrice devo-vos dizer que o mist é ótimo olha então estou aqui um bocadinho mais aprox chegada acho que é o suficiente porque o look também é muito simples anyways isto passando aqui à frente isto não é um produto novo portanto para fazer primeiras impressões mas é um produto que eu tenho estado a adorar isto tenho estado a utilizar e já agora queria fazer aqui em câmera convosco para vocês verem como é que ele funciona que é super em conta e eu vou falar dele muito em breve no vídeo de Catrice este é o Catrice Brow Definer Long Lasting Brow Definer e é como se fosse uma caneta de filtro estão a ver mas para as sobrancelhas isto é ótimo porque fácil rápido e vocês conseguem mesmo desenhar pelo pelo tipo nas sobrancelhas tipo imitar como se tivessem capelos e eu queria que vocês vissem como fácil e natural isto fica porque às vezes a pessoa vê tipo marcador para as sobrancelhas e pensa aí é bem marcador de sobrancelhas e isso vai ficar tipo super forte tipo como se fosse um eyeliner para as sobrancelhas porque o aspecto dele é mesmo isso então a ver eu estou a fazer e fica tão natural e é por isso que eu gosto de super acho que é super bom e este tom também vou-vos contar é excelente sério eu adoro o aspecto que isto está porque ele o truque aqui é ele não ser muito pigmentado porque se ele fosse muito pigmentado já pareciamos uns palhacetes mas assim faz só tipo só preenche mesmo sabem I love it love it love it love it agora que as sobrancelhas estão feitas vamos passar para os olhos e aqui não há nem um produto novo vou só fazer exatamente o que eu tinha no look do vídeo passado porque realmente vocês pediram para fazer e digo-vos que era a coisa mais simples desta vida literalmente eu apliquei um primer de sombras depois usei esta e a minha paleta que estou a usar com o espelho a Tartlet e neste caso pronto a Tartlet é um bocadinho mais difícil de arranjar mas vocês podem usar quaisquer sombras que sejam matte ok eu usei duas sombras duas sombras literalmente matte e deu azete usei um branco matte e usei um rosa por acaso foi uma mistura de duas rosas mas pronto foi tipo um rosa intermédio e um matte eu misturei um rosa mais escuro e um rosa mais claro e apliquei na arcada e depois fiz a eyeliner foi a coisa mais simples do mundo e portanto agora antes de passar para isso vou vos dizer eu misturei estes dois rosas este natural beauty com este care giver estes dois misturei-os e apliquei-os na minha arcada e depois apliquei em toda a pálpebra o branco que é o super moon super mom super mom e foi isto o look depois apliquei fiz um eyeliner com azinha assim um bocadinho mais grosso porque estava estava num daqueles mútuos não é? comecei a engrossar 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 e fiz um eyeliner até bastante grosso depois apliquei um monte de máscara de pestanas mas tipo um monte e só para abrir um bocadinho mais o olho apliquei um lápis nude na linha de água isto foi o meu look milag GT de águeda milagros und milagros e milagros 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.